Presidente, o Podemos orienta assim e chama a atenção dos senhores e das senhoras deputados para a necessidade de nós derrotarmos esse destaque. A medida toda, eu sou contra a política de comissões provisórias, mas o partido que segue esse caminho é porque os seus filiados querem. Quem não está satisfeito, sai do partido, ferir a autonomia do partido, tirar a autonomia interna de uma matéria que só diz respeito aos seus filiados é uma medida antidemocrática e autoritária. Por isso, votamos sim.